Oi amigos de Aula de Inglês, está chegando o tempo para preparar-nos para fazer a última atividade, por isso não temos... Desculpa, estou experimentando com o meu celular, iPhone, uma coisa assim, tem que lembrar vocês está aqui, não está aqui. Estamos pensando, nós vamos começar a trabalhar com o projeto de parede de vocabulário e agora não está aberto, mas nós vamos conversar um pouco sobre isso, essas semanas em frente. Outra coisa, tem uma, tem gente um pouco nervosa sobre o inglês aqui, inglês, desculpa. A parte para mim é assim, uma introdução para vocês, só tem várias ideias como vocês podem colocar o segundo idioma em sua sala de aula de matemática no futuro, ok? Por isso, essa atividade que vocês vão fazer no campo ou na comunidade de vocês vai ser muito importante. Então, é bom tempo agora procurar uma sala ou um lugar onde vocês podem ir trabalhar com uma atividade de inglês, ok? Outra coisa, ninguém tem expectações que você vai falar, ler fluentemente em inglês depois de aula, ok? Esse não é assunto assim. Somente para introduzir algumas coisas para facilitar ler um pouco mais, ler um pouco mais, atividades que vocês podem fazer na sala de aula de vocês com um segundo idioma. Essas atividades que estão mostrando, ideias, são coisas que você pode usar com japonês ou espanhol ou outro idioma. Depende da cultura da sua comunidade, ok? E essa parte de ler um pouco de inglês é importante porque eventualmente vocês vão fazer um TCC, não? Então, esse TCC vai ser mais rico, mais interessante se vocês leem ou existem alguma pesquisa fora do Brasil, ok? E, infelizmente, a maioria dessas pesquisas são escritas em inglês. Então, isso queremos pensar, por isso eu continuo a dar essa aula, ok? Mas expectações que você vai falar e escrever fluentemente, não, 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 não. Costou mais, a minha primeira viagem aqui no Brasil foi em 92, 92 para cá, para falar mais ou menos, ok? E como vocês sabem, nas fórmulas eu não escrevi bem, que vergonha, ok? Mas sabe que estou tentando fazer isso porque eu quero mostrar que não fazer nada no segundo idioma é pior de fazer coisa menos ok, ok? Estou menos, menos do que a minha habilidade é escrever, mas eu não... Então, eu quero mostrar que vocês podem tentar, como eu estou fazendo aqui. O que mais? Ah, eu postei bilhões de links, porque cada vez que eu faço a revisão desta disciplina, encontre mais coisas interessantes, mas as coisas que vocês têm que fazer são nesses quatro lugares, ok? Tem muitos links e se você não quer, não tem interesse, tudo bem, mas são disponíveis para vocês que têm interesse e querem continuar, ok? E são ideias, minha ideia também é para ajudar vocês a fazer um link de outro idioma na pesquisa desse futuro TCC, ok? E seu mestrado no futuro também, tá bom? Então, eu tenho muito feito por aí, ah, ok. E outra coisa, não vai ter um exame especial porque estamos fazendo um projeto, então vocês têm que começar a organizar um grupo de vocês e escolher um lugar onde vocês podem brincar um pouco com a parede de vocabulário, tá? E tem esse site, tem um link lá, estou fazendo lá porque a disciplina está lá no meu computador. tem um link lá, se chama Algorithm Collection Project, o projeto de coleção de algoritmos, e nós fizemos uma atividade lá no Sacramento que todos os meus alunos têm que entrevistar uma, não sei por que essa é uma palavra, entrevistar um imigrante recente de Sacramento. Você vai ver a parede de vocabulário, de todos os idiomas que estão falados na universidade de alunos estrangeiros. Então, eles fizem uma entrevista, vocabulário e várias atividades de matemática, algoritmo como eles fazem, você vai ver a diferença entre meu e seu e várias coisas assim. Então, essa é a nossa ideia, mas quero que vocês vão se preparar a organizar o seu grupo de atividade final agora. Se faz a organização agora, não vai perder, ok? Então, essa é uma atividade que você vai montar e fazer um test drive, ok? E só essa eu quero ver, ok? Essa é uma... Exame final mais fácil e mais prática para mim. Eu acho que vocês têm várias coisas mais estressantes e eu não quero ser um estresse com esse inglês, não. Outro dia de uma, sim, mas essa não, tá? Então, forte abraço e eu tenho muito fé em vocês. Vamos ver se todo mundo vai passar aqui, porque eu quero que vocês vêm passar, tá bom? Um grande beijo, abraço para um dia chuvosíssimo e frio aqui no Ouro Preto. Chegou, outono. Tchau.